A partir de agora, programa Alô Comunidade, o dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, a notícia de interesse de nossas comunidades que não sai na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária, Abraço e Sociedade Cultural Posse Nova República. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gláucia Lima com a sua música maravilhosa no nosso BG, BG inicial, vamos dizer assim. E o programa de hoje vai tentar então dar continuidade à discussão que nós começamos no sábado passado sobre a questão do mês da mulher. Esse mês que é cheio de eventos e cheio de programações especiais, programações para relembrar, para resgatar na memória da sociedade a importância da luta das mulheres em todos os âmbitos da nossa sociedade. Eu sou Dalmo Oliveira, agora são duas horas mais quatro minutos e nós estamos iniciando mais uma vez aqui pelas ondas da Tabajara AM o programa Alô Comunidade. Na técnica de som, do outro lado do aquário, nosso amigo Arnaudelani, sempre aí nos botões controlando o nosso áudio. No apoio do estúdio temos hoje a colaboração mais uma vez de Fabiana Veloso e também da sua filha Júlia Veloso, que está dando uma assessoria luxuosa aqui ao programa Alô Comunidade. Boa tarde, boa tarde Adriana. Boa tarde Dalmo Oliveira, boa tarde Arnaudelano, Fabiana e a nossa convidada especial, a Luana Natielli, advogada da BAMIDELÊ, que daqui a pouco vai conversar com a gente. E você ouvinte já pode ligar para cá, 3218-7928, para a gente discutir a questão da atuação da mulher negra na sociedade. E também tem sorteio de boné, então liga para cá e conversa com a gente. Um abraço desde já para Alice lá no Vieira Diniz, ela que é cordelista e professora Dalmo. É isso mesmo, boa tarde aos nossos ouvintes, ao pessoal das rádios comunitárias, que nos acompanham todo sábado aqui pela rádio Tabajara AM. Um alô especial para o pessoal da rádio Zumbi dos Palmares, a nossa emissora lá do Geyser, que comanda essa rede de solidariedade na comunicação alternativa, na comunicação comunitária aqui em João Pessoa. Um abraço para o Fábio Mozar, que hoje, mais uma vez, está na cidade de Itabaiana, desenvolvendo suas atividades culturais por lá. A gente manda um abraço para o Fábio Mozar, esperando contar com ele mais uma vez no próximo sábado, aqui também na colaboração e na condução do Alô Comunidade. São duas e seis, chegou agora também Mabel Dias. Boa tarde, Mabel. Boa tarde, Dalmo, Adriana Felizar, do Luana Natiele, da Bambi Delê, Fabiana Veloso, aqui só nas fotografias, Júlia Veloso. E é isso, a gente está aqui para fazer mais um Alô Comunidade. Boa tarde a todos e todas. Ok, agora são 14 horas mais sete minutinhos. Nessa primeira meia hora do programa, Adelana, enquanto a gente se organiza aqui, vamos soltar a primeira sonora. Tá certo? É aquela continuação da entrevista da semana passada com a deputada Luciana Santos, né? Ela falou um pouco sobre o processo de democratização da comunicação lá na Câmara dos deputados federais em Brasília e tem muito a dizer sobre o processo político, da disputa política na comunicação. Luciana também é uma mulher combativa e tem dado a sua contribuição a partir da sua experiência na Prefeitura de Olinda, né? E agora na Câmara Federal. Então vamos soltar a entrevista com a deputada Luciana Santos. Giro Comunitário. Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Sonora com a deputada Luciana Santos, deputada federal aqui pelo estado de Pernambuco. Luciana, você poderia fazer um panorama de como está a discussão do financiamento, né? Para emissoras comunitárias, populares e alternativas lá dentro da Câmara dos Deputados, especialmente aí na subcomissão de financiamento dessas emissoras. Como é que está a situação lá? Bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Tabajara, você, Dalmo. Eu sou relatora da subcomissão e eu sou autora e relatora da subcomissão que trata de financiamento de mídias alternativas. Porque nós achamos que esse, em primeiro lugar, há muita desinformação sobre os mecanismos de buscar os financiamentos. Nós sabemos que tem o Ministério da Cultura que financia conteúdo. Nós temos a EBC que financia equipamentos, que é a empresa brasileira de comunicação. Nós temos fundos como o Funtel, o FUS, que são fundos oriundos dos processos de privatização da sala de comunicação no Brasil. Ou seja, nós temos a questão da publicidade oficial dos órgãos de governo. Ou seja, nós temos aí um emaranhado de possibilidades, mas que não há nada sistematizado, muito ou outros travados por força da falta de embasamento jurídico. E a subcomissão tem exatamente esse objetivo, de sistematizar não só os projetos de lei que regulamentam, porque nós temos 17 projetos que tratam do financiamento de mídias, tramitando no Congresso Nacional. E a subcomissão pretende, até junho desse ano, sistematizar todos esses projetos de lei e todas as possibilidades de financiamento das mídias alternativas, inclusive incluindo um grande banco de fomento, que é o BNDES, para poder garantir que de fato tenha eficácia a luta pelo financiamento da mídia alternativa. O financiamento, na verdade, é o grande gargalo aí da democratização da comunicação no país. Como é que a senhora enxerga dentro do Congresso, na composição política lá dos partidos, a regulamentação dessa história? Vai ser difícil, vai ser uma batalha difícil ou já vislumbra alguma possibilidade de que a gente possa ter acesso a uma parte desses recursos que já estão disponíveis? É difícil é, porque mexe com grandes interesses econômicos. Nós temos no Brasil um monopólio cruzado e privado das comunicações, que movem um volume gigantesco de recursos. Então, qualquer que seja um movimento numa perspectiva de mudança das regras e do sistema atual de comunicação brasileira, há uma reação fortíssima desses setores, que tem seus representantes no Congresso Nacional. Então, a própria comissão mesmo e a subcomissão não tem uma correlação de forças tão favorável à mudança na legislação. Mas nós temos que persistir. Aliás, nós estamos lá para isso mesmo, para poder mudar a paradigma, para poder garantir que as mudanças estruturantes ocorram no país. Então, não é simples, não há uma vontade política na representação geral do Congresso Nacional, mas se a gente botar a sociedade para pressionar, nós temos que ganhar o debate de ideias e garantir que essas coisas avancem no Congresso. Deputada, do ponto de vista do seu mandato, qual é o conselho que a senhora daria para as comunidades e para o movimento social, de uma maneira geral, para se organizar e conseguir acessar algum recurso desses que já tem alguma linha de financiamento? Qual é a grande dica que poderia ser dada, assim, de um modo geral, para as comunidades começarem a se organizar e começarem a montar suas emissoras e suas estruturas de comunicação? É sempre bom acessar os sites do Ministério da Comunicação, do Ministério da Cultura e da AVC, da Empresa Brasileira de Comunicação, que lá tem os procedimentos, quando vai abrir editais. Agora mesmo o Ministério da Comunicação está abrindo, não para financiar, mas para dar outorga, não é? Abriu agora no dia 10 de novembro. Então, é sempre bom buscar nas instituições que têm responsabilidade de gerir ou de viabilizar a política de comunicação no Brasil, onde é que pode-se buscar o financiamento. Porque tem que fazer um plano de trabalho, dizer o que é que precisa, fundamentar, dizer qual é o objetivo daquele determinado leito, não é? E assim, organizar para que o que seja possível naquele determinado momento viabilizar o mínimo de investimentos para a comunicação acontecer. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá a um posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Preta, parda, indígena, branca, amarela. Jornalista de verdade assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da Federação Nacional dos Jornalistas com o apoio da empresa Brasil de Comunicação e da ONU Mulheres. O Brasil avançou muito na luta contra a AIDS. Mesmo assim, a incidência de mulheres infectadas aumenta a cada dia. Já são mais de 240 mil portadoras do vírus HIV com idade entre 15 e 49 anos. Exigir o uso da camisinha não é fácil. A violência e o medo dificultam ainda mais essa negociação. Mulher, você não é obrigada a fazer o que não deseja. O sexo seguro é indispensável para conter a disseminação da doença. Exige a camisinha. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Rádio Comunitária. Uma construção coletiva. Você está ouvindo o programa Alô Comunitária. Nós estamos já aqui no estúdio com a advogada Luana Daba Midele e vamos daqui a pouco iniciar um bate-papo com a discussão sobre todo esse mês das mulheres que iniciamos no programa passado. Adriana, mais alguma notícia antes disso aí? Tem sim, Talmo. É referente à Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, uma conquista. Para acabar com a violência doméstica e familiar contra as mulheres, foi instituída pelo governo federal em 2006 a Lei Maria da Penha. Essa lei é importante para a proteção das mulheres, pois afirma que a violência contra a mulher é crime e proíbe as penas de pagamento de multas, ou seja, básica, o homem pode ficar preso de um ano a três anos. Em todos os casos de violência, o agressor deve ser punido. Muitas vezes a mulher não tem coragem para denunciar. Algumas têm medo ou não sabem como sobreviver, pois depende do agressor para criar os filhos. Mas a lei não é só para prender o agressor. Ela prevê medidas de assistência social para as mulheres em situação de violência, como a inclusão dessas mulheres em programas de assistência social dos governos federal, estadual e municipal. O governo estadual tem que criar defensorias, delegacias e juizados especiais de violência doméstica e familiar e melhorar os serviços que já foram criados. O governo municipal tem que garantir casas, abrigo e centros de referência. O governo, seja ele municipal, estadual ou federal, deve estar preparado para atender as mulheres em situação de violência. O conjunto desses serviços chama-se rede de referência. Na sua comunidade ou cidade, quando uma mulher sofre violência, ela tem acesso a estes serviços? A lei está funcionando. Se não tiver, denuncie. Isso mesmo. Agora são 14h19. Mabel, vamos começar o primeiro bate-papo, então, com a Luana. Boa tarde, Luana. Seja bem-vinda aos estúdios do Alô Comunidade na Rádio Tabajara. E a gente começa esse primeiro bloco de perguntas pedindo para você falar um pouco sobre a BAMIDELÊ, qual é a atuação da ONG e qual as próximas atividades que estão previstas para que a BAMIDELÊ realize nos próximos meses? Então, BAMIDELÊ, boa tarde a todas e todo. E todos os ouvintes, é um prazer para a gente da BAMIDELÊ estar aqui no programa de vocês. Então, a BAMIDELÊ, ela é uma organização de mulheres negras que tem atuação há 10 anos, existe há 10 anos na Paraíba, uma organização de mulheres negras na Paraíba. E a gente trabalha com várias atividades, a gente faz atividades formativas, no sentido educativo. Esse primeiro semestre, a gente está com uma formação específica para jornalistas, uma campanha de promoção da identidade negra para desmistificar, porque a gente sabe que a comunicação social, a imprensa é um instrumento importante para a construção de identidades. Então, assim, e a imagem que se tem, que é construída da pessoa negra, historicamente, é uma imagem negativa. No começo, a gente estava até conversando sobre a questão de alguns termos que se utiliza, se utiliza a expressão denegrir, que é uma expressão que é tornar negro, se a gente procurar no dicionário. Então, são expressões, além de politicamente incorretas, elas só fortalecem uma construção negativa da imagem da pessoa negra. Então, esse semestre, a gente está tendo várias atividades formativas. Provavelmente, no mês de abril ou maio, a gente vai estar com uma formação com 30 jornalistas. Isso vai ser, eu acho que vai ser um passo importante, porque como são multiplicadores de opinião, então, essa formação vai ser importante. E, além disso, a gente está fazendo campanha no Twitter, Facebook, para promover, para ressignificar, para tornar essa construção histórica que é ruim, é muito difícil. Historicamente, a gente aprende a não ser negro, a não aceitar o cabelo, sempre é vinculado a coisas negativas, coisas ruins. Então, a gente, com essa campanha, a gente está colocando, o nome da campanha é Moreno Não, Sou Negro. Morena Não, Sou Negra. Para ressignificar, para tornar uma coisa positiva. Nesse sentido aí. Certo. E a Bami dele também realiza atividades formativas com as trabalhadoras domésticas, né? Que provavelmente está prevista para esse mês de março. Eu queria que você falasse sobre essa atividade e também da atuação da Bami dele agora, no 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado também em nossa luta diária, mas, enfim, é uma data simbólica. E como é que foi essa manifestação? Então, a gente tem essa atividade com as trabalhadoras domésticas. A gente tem uma parceria muito importante com as trabalhadoras domésticas, porque são um grupo que vem da herança escravagista no Brasil, né? A gente sabe que a maioria das trabalhadoras domésticas não tem carteira assinada e os direitos das trabalhadoras domésticas não são todos. Então, assim, é uma herança do período escravo no Brasil. Então, assim, por isso essa parceria com elas, a maioria das trabalhadoras domésticas, não só na Pareba, mas no Brasil, são compostos por mulheres negras. Então, a Bami dele está fazendo essa formação agora no mês de março, falando sobre a imagem da mulher negra. Basicamente isso, porque ainda dentro do sindicato, essa discussão ainda é incipiente. Então, é interessante a gente estar fortalecendo essa discussão das não extensividades dos direitos trabalhistas, da imagem da pessoa negra, o porquê desse histórico ruim construído sobre as trabalhadoras domésticas. E sobre o 8 de março, a gente tem uma data simbólica, como você coloca, Mabel, é uma data simbólica e também é uma data de não é só festiva. Eu acho que é mais importante a gente trabalhar o que se falta ainda. A gente, eu estive na comunidade quilombola, de remanescentes de quilombo, chamada Caiana dos Crioulos, em Alagoa Grande, e foi uma atividade bem interessante, ver as mulheres, a organização de mulheres negras de Caiana dos Crioulos fazendo o seu próprio 8 de março. Isso foi importante, ver a autonomia delas, participar das discussões, e eu estive trabalhando na discussão sobre a Lei Maria da Penha, fazendo esse recorte étnico-racial. E também teve, aqui em João Pessoa, tiveram mobilizações na Nagoa, na universidade, várias mobilizações na cidade. Na Nagoa teve incidência, batucada, a gente fez uma comemoração simbólica, faz um ano que o governo do Estado não recebe o movimento feminista. Então, a gente cortou um bolo, lançou uma carta. Em relação à secretaria, que era da secretaria da mulher e hoje é da diversidade humana. Exatamente, porque é necessário uma secretaria própria, a secretaria de política para as mulheres, e uma secretaria de política de promoção da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo, que são duas coisas diferentes. Luana, deixa eu fazer umas colocações também nessa discussão. A gente tem percebido que existe uma diferenciação, no 8 de março, em relação às mulheres negras. Eu queria saber se você tem alguns dados que comprovam que as mulheres negras são as mais, mais, mais desse ranking, vamos dizer assim. Porque a gente fica falando, falando, e somente a questão racial não justifica. Mas, com os dados, a gente verificando que realmente as mulheres negras sofrem uma desvantagem, vamos dizer assim, nessa desvantagem. Você pode comentar um pouco isso? Então, eu vou falar algumas coisas. Primeiro, com relação, eu vou fazer uma reflexão sobre a pergunta. Mas eu preciso, assim, eu entendi dessa forma. Luana, eu preciso de dados. Porque dados a gente materializa, a gente torna concreto essa discriminação. Mas parece, soa como... Mas será se é mesmo? Eu acho que é importante essa reflexão. O movimento negro tem um histórico de denúncia contra o extermínio da juventude negra. Vou pegar só esse exemplo. O extermínio da juventude negra há 30 anos denuncia isso. E sempre achava-se que o movimento negro estava sendo radical e etc. Exagerando, né? Exagerando. E quando não, em final de 2010, vem um mapa da violência no Brasil, que foi do Instituto Sangara e lançou, e é apoiado pelo Ministério da Justiça. E mostra que na Paraíba existe um quadro de extermínio da juventude negra. 1.000,83% a mais de jovens negros morrem do que jovens brancos. Então, esse é um dado que... Aí começaram a refletir. É, realmente, eu acho que a gente está tendo uma exclusão da pessoa negra na... A gente tem uma dificuldade, quando se discute cota, a gente tem uma dificuldade para incluir, né? A gente não sabe exatamente quem é negro. Mas na hora de excluir, a gente sabe exatamente quem é negro. E na Paraíba, a gente... É o primeiro lugar no ranking brasileiro. Por isso que eu faço esse recorte para a Paraíba. E quando você faz o recorte para a mulher, são muito difíceis estabelecer dados. Ano passado, teve um lançamento da campanha da AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, que a BAMDLE também faz parte, de enfrentamento à violência contra a mulher negra. Aí, o próprio movimento feminista se questiona, né? Mas por que a violência contra a mulher negra? A gente sabe que a gente vive uma estrutura brasileira que é sexista e nunca se faz essa construção do racismo. Então, assim, o elemento racial, ele é fator determinante, sim. No ano passado, inclusive, eu fiz... Dei uma entrevista, acho que foi na TV Cabo Branco, não lembro. Foram várias TVs, na realidade, que a gente deu entrevista, que mostra que o elemento racial, ele estrutura as relações. Foi uma pesquisa divulgada pelo IBGE, que mostra... Aliás, foi João Pessoa. Foram cinco regiões. Foi João Pessoa, Distrito Federal, São Paulo, Porto Alegre. E eu não lembro qual foi a capital, acho que foi Belém. Não lembro qual foi a capital da região norte. Que perguntava se o elemento racial era fator determinante na contratação, mercado de trabalho, nas relações interpessoais, casamentos influenciavam. E se mostrava, todos os dados publicados, mostrava que o elemento racial... E vários depoimentos de mulheres que, ó, eu não casei porque a família do meu marido não aceitava porque eu era negra. Então, assim, eu acho que hoje já se... Não tem como a gente mensurar agora dados. Mas eu acho que hoje já começa a se abrir novos horizontes. Esse dado publicado pelo IBGE no ano passado, que mostra o elemento racial nas relações que são criadas, interpessoais, profissionais e etc. E esse dado do Instituto Sangare também, eu acho que é importante. A gente está dando uma olhada nele. Beleza. Mais alguma coisa? Luana, você falou a questão da comunidade quilombola caindo dos crioulos, né? Que a Bambi Delê realiza um trabalho muito importante por lá e que tem dado uma grande perspectiva e um trabalho muito importante por lá. Enfim, eu queria que você falasse sobre a questão das outras comunidades que não foram ainda reconhecidas como quilombolas e também do quilombo Rio dos Macacos agora na Bahia, que está enfrentando um grave problema de serem retirados da sua terra, que estão lá há muito tempo, pela marinha, né? Que alega ser o terreno deles, da marinha brasileira. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre o reconhecimento das comunidades quilombolas no Brasil e esse episódio lá na Bahia. Então, várias questões. Primeiro, com relação às comunidades. Especialmente a Carolina dos Crioulos, no ano passado, no final do ano passado, a gente teve uma atuação lá, porque até o processo de reconhecimento da comunidade, porque tem todo um processo. A Fundação Zumbi dos Palmares tem que reconhecer que tem os elementos de comunidade remessente de quilombos, o INCRA tem que fazer a demarcação, a questão da titulação da terra. Então, para elas, da comunidade, para elas e eles da comunidade, eles não entendiam esse processo, até porque foi muito impositivo. E elas entendiam aquela intervenção, aquele contato com a Fundação Zumbi dos Palmares, aquele contato com o INCRA, elas temiam. Luana, nós vamos perder a nossa terra, nós vamos perder o nosso ITR, que elas chamavam de INCRA, que é o título da terra. Então, assim, é muito complicado para a comunidade quilombola esse processo de reconhecimento. A gente tem a Constituição Federal, tem atos dispositivos constitucionais transitórios, que é a parte final da Constituição, e tem um artigo que ele garante a titulação das comunidades, das terras, a comunidades remanescentes de quilombos, comunidades tradicionais. Mas só que esse processo, em 1988 foi se colocado, foi garantido esse direito, mas só que para conseguir é muito difícil. E para as comunidades que não têm acesso, que o direito já para a sociedade que é urbana, já é de difícil compreensão, imagino para as comunidades remanescentes de quilombos. Eu acho que um processo formativo com comunidades, eu acho que a Defensoria Pública, tanto estadual como federal, está nesse suporte, nesse trabalho de assessoria jurídica, porque não é só de assistência, de ir lá e fazer a titulação em assessoria, explicar o direito, como ocorre. No caso de lá na Bahia, do que está acontecendo na Bahia, é um processo, acho que, que está acontecendo nacionalmente, sabe? Que eu acho que é uma das manifestações de racismo. Eu entendo que uma manifestação de racismo, tanto é que nós, movimento negro, eu me coloco como movimento negro nacional, nós, movimento negro, estamos fazendo as campanhas, zumbis somos todos nós. Porque o que está acontecendo com o pessoal na Bahia, lá na comunidade Rio dos Macacos, é grave, mas é um contexto, o que está acontecendo nacionalmente? As comunidades periférias, por conta da Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, as comunidades periféricas, elas estão sendo expulsas. Então, esse processo de desapropriação, está ocorrendo a nível nacional. Então, no caso do Rio dos Macacos, só está acontecendo a nível, tem a conotação racial também. E quando eu coloco isso para o nível nacional, de comunidades periféricas, estarão sendo expulsas, a gente sabe quem são as comunidades periféricas, quem faz parte dessas comunidades. Então, eu acho que tem um contexto nacional que a gente está passando e não está enfrentando. A gente não está abrindo os olhos. Quem me conhece sabe que eu tenho um histórico de gostar muito de esporte, acho que esporte é um elemento de integração, enfim, eu acho que é um processo bom de socialização. Mas o elemento Copa do Mundo e Olimpíada tem gerado um efeito extremamente daninho para a sociedade brasileira, que eu acho que vai demorar muito tempo para a gente conseguir se recuperar de todo o baque econômico e do baque simbólico que esses eventos estão causando na sociedade brasileira. Ok, Luana. Daqui a pouco a gente continua com a entrevista sobre a questão da mulher e da mulher negra na Paraíba, com a advogada da Abamidele, a Luana, que está conosco aqui fazendo esse debate. Agora são duas horas, mas 33 minutos. Eu queria mandar um alô e um abraço para o Paulo de Mangabeira, que está nos escutando. Ele ligou agora, concordando com essa discussão e reafirmando que ainda essa população afro-brasileira, afro-paraibana, ainda pode ser considerada a parcela escravizada da sociedade. Ele disse que é só olhar o perfil dos trabalhadores na construção civil, nos trabalhos mais degradantes, para você perceber que nesses locais estão justamente o povo negro brasileiro ainda, infelizmente. São 2h34, vamos ouvir então a segunda parte da entrevista da deputada Luciana Santos. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista aqui no estúdio. Giro Comunitário. Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Outra questão em relação, eu não sei se a senhora está acompanhando, em relação ao alcance de antena das emissoras comunitárias, das rádios comunitárias. Como é que está essa discussão? Há possibilidade de ampliar essa abrangência do alcance dessas emissoras e também das TVs. Eu não sei se existe alguma indicação para a ampliação desse alcance. Essa também faz parte da luta política, que nós estamos travando no Congresso. Novamente a gente esbarra nos grandes interesses econômicos, que não querem uma maior participação de fontes de informação que seja diferente dos grandes monopólios. Então é o debate de entrar na TV aberta, que há aí uma... Agora recentemente a presidenta Dilma Rousseff homologou um projeto de lei que tratava de um facilitador desse acesso à TV aberta, mas ainda muito limitado. Nós ainda temos que travar uma grande batalha para que se disponibilize. porque as frequências que são disponibilizadas na TV de rádio comunitário são exatamente as de baixo alcance. E nós precisamos exatamente garantir a mudança dessa política que é desenvolvida pelo Ministério das Comunicações. O que a senhora acha da iniciativa desse evento, o primeiro encontro nacional sobre a democratização da comunicação, que acaba hoje aqui no Recife, né? Ah, eu acho que é importantíssimo, né? É um assunto estratégico do país porque diz respeito ao direito básico do cidadão, que é o direito à informação, que é o direito à comunicação, que é o direito à reprodução dos seus valores culturais, do seu... do seu cotidiano, da sua cultura. Então eu penso que é algo estruturante para a nação brasileira e que nós no Brasil estamos ainda muito atrasados nesse caminho de dar acesso às pessoas, à verdadeira liberdade de expressão, que é as pessoas terem o direito de ter um mecanismo que dê alcance, dê escala ao que se faz, ao que se pensa. Ok, obrigado. Obrigado. Parabéns, Bapela Luta. Você está ouvindo o programa Alô, Comunidade. Doença Falciforme. 100 anos de diagnóstico. Você já ouviu falar em doença falciforme? Você sabia que de cada mil brasileiros que nascem, pelo menos um tem o problema? Pois é, essa doença hereditária produz uma alteração genética no sangue e tem maior incidência na população afrodescendente. Os glóbulos vermelhos assumem formato de meia-lua, o que dificulta a passagem do sangue pelos vasos. Essa obstrução nos vasos sanguíneos provoca muitas dores no paciente, que precisa redobrar os cuidados com a saúde. Se você sente dores pelo corpo e costuma ter anemia, vá ao posto de saúde mais próximo e faça um exame de sangue específico. Oriente também os seus familiares a fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos. Lembre-se, doença falciforme é assunto sério e precisa de tratamento. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Imagine você emprestar sua casa para alguém e essa pessoa desrespeitar suas regras. Fazer festa, convidar quem quiser e sujar tudo. Com os canais de TV é a mesma coisa. Os canais de TV e rádio são concessões dadas às emissoras pelo governo e devem seguir normas que estão sendo desrespeitadas. O processo de renovação dessas concessões é um terreno sem lei. Há pouca fiscalização. Os canais de TV e rádio pertencem ao povo brasileiro. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do Unicef contra o racismo. Ok, agora são 14 horas mais 39 minutos. Nós estamos com o ouvinte na linha. Ele quer fazer a sua opinião também sobre o assunto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. O que eu quis dizer é assim, que ele é uma classe que trabalha muito e o dinheiro que ele ganha é um dinheiro abençoado, que ele vai dar um dinheiro suado, um dinheiro de um trabalhador honrado. Mas ele ganha muito pouco, sofre, e pode ver a classe que tem as pessoas mais humildes mesmo que as classes morenas que eu não digo nem negro. Porque eu tenho um amigo e se um chegar um negro junto de mim eu aceito ele. Eu acho preconceito é aquele que quem não quer aceitar o negro perto dele. Porque você está assinando um gajo e chega um negro aí o camarada quer humilhar e eu fico até chorar. Eu fico revoltado. Entendeu? Porque eu já briguei com um amigo meu quando tira brincadeira com o negro. O negro é de, olha, tenha respeito, rapaz. É um ser humano igual a gente. Então isso é verdade. Tem muitas humilhações. Ainda eu vejo amigo meu que diz essas brincadeiras. Então, olha, você vê que eles ganham dinheiro suado. Chegam em casa e eu morro o dedo daquele dinheiro com seus filhos. Mas tem deles que não tem nem uma casa. É isso que eu fico revoltado. Entendeu? Eu não trabalho não. E Paulo, boa tarde. Eu sou Luana, Paulo. Eu acho que você está colocando exemplos de manifestações de, ah, você coloca moreno, não negro, né? É, eu estou contra quando chega uma pessoa chamando um dinheiro que estão morentes. Porque eu tenho um amigo que diz que um cara que é amigo dele fica dizendo mas vai passando outro ali que não é amigo dele. Ele tem um amigo aí tem esse negócio de brincar. Aí eu digo, não, rapaz, mas você está falando dele, mas tem aí um aí que está passando. Já chegou o caso de eu mandar o Cacê retirar da mesa porque chega ele tinha um amigo nosso que era moreno como eu dizia e estava fazendo coisa aí eu revoltei porque tinha outro que não era, ele podia se meter, não era isso? Então, então, eu não aceito. Então, outra coisa é um dinheiro muito honrado que esse pessoal trabalha em construção, esses prédios gigantes dos homens ricos é dinheiro demais. Eles têm que chegar em cara aquele dinheiro para a sua filha, os filhos, é um dinheiro honrado, é um dinheiro abençoado. Você chegar na igreja e dar um dízimo àquele dinheiro é um dinheiro abençoado. Está entendendo? É o dinheiro mais honrado que existe no Brasil é esse. E eles têm desde que não tem nenhuma casa. Valeu, Paulo. Falando direto em Mangabeira, Luana, o que você comenta então desse comentário do Paulo? Olha, tem várias questões. Primeiro, eu entendo que o Paulo coloca essa questão de não admitir ser chamado de negro porque parece que é ofensivo. E eu acho que essa campanha da BAMDL é nesse sentido, de ressignificar. Eu digo quando alguém fala assim, você é morena? Eu digo, não, eu sou negra. Porque negra é um respeito a toda a ancestralidade, a um grupo de pessoas que veio escravizado para o Brasil e lutou e construiu o que o Paulo coloca de um ser um dinheiro honrado e está construindo. Eu acho que a população negra historicamente construiu esse país. Então eu me assumo negra porque eu não entendo como ofensa. A primeira questão é essa. E essa questão de enfrentamento do racismo e Paulo coloca uma questão que é muito importante. A população negra ela recebe menos. A mulher negra como a gente está no mês da mulher a gente tem que... Por falar nisso tem uma lei agora que vai coibir essa história de receber menos. Exatamente. Na realidade foi uma portaria do... Está sendo votada mas já tem uma portaria que proíbe a discriminação. Uma multa para as empresas. Exatamente. Que proíbe a discriminação para pessoas que são da mesma... Qualquer tipo de discriminação. sexo, orientação sexual, cor da pele e etc. De origem, ético... Ou seja, o trabalhador fez a mesma função não importa se ele é mulher se é preto, se é branco ele tem que ganhar o mesmo salário. Exatamente. Apesar disso não acontecer na prática mas espero que mude um quadro porque a gente sabe que infelizmente a gente tem um quadro no Brasil que leis que não pegam. É, mas quando mexe com o bolso do empresário com certeza ele vai mudar essa atitude. Olha, são duas e quarenta e três nós vamos quebrar um pouco o noticiário para tocar um pouco de música. É, no programa de hoje a gente vai tocar só mulher para não ter aquele desconforto que aconteceu sábado passado com a música preconceituosa aqui do Billy de Campina mas hoje a gente está trazendo um lançamento inclusive aqui no programa que é o disco das senhoritas. São três moçóilas lá de Campina Grande eu encontrei o CD delas por acaso lá no... vendendo num restaurante em Campina Grande e é rock da melhor qualidade então nós vamos ouvir a faixa número dois do CD Vontade de Gritar o nome da faixa é Confesso vamos lá duas e quarenta e três Confesso eu gosto do som da sua voz Fico sorrindo sem ter o que dizer dentro desses seus olhos negros Vejo Vejo poesia Vejo poesia Minha fantasia Me ensinada sempre fico Tão diferente Quanto os seus dedos todos seus dedos Tocam sem querer em mim desejo o gosto do seu beijo Imagino Imagino todos os dias todos os dias tenho certeza tenho certeza eu não consigo mais controlar Sentidos tão fortes Eu não me reconheço mais Medida Ninguém pra esclarecer O quê? O quê que eu tô sentindo? Duvido Que até você Vai entender Se um dia eu tiver coragem de contar O quê me faz completa Impossível Disfarça Ok, agora são duas e quarenta e seis Uma vida sem violência é um direito das mulheres Violência contra a mulher e qualquer ato que cause dano sofrimento ou morte à mulher está ligada às desigualdades nas relações entre homens e mulheres Geralmente o agressor é o esposo parceiro namorado pai padrasto vizinho irmão ou mesmo patrão Caso você esteja vivendo uma situação de violência doméstica ou conheça alguma mulher que está nessa situação denuncie onde procurar ajuda Centro de Referência da Mulher 0800 283 3883 Delegacia Especializada da Mulher 3218 53 17 Defensoria Pública 32 18 69 46 Beleza Já que a gente está falando de mulher valente mulher corajosa tem uma notícia aqui sobre Maria Bonita ninguém menos do que Maria Bonita a companheira do Lampião o amor por Lampião foi a causa da entrada de Maria Déia no cangaço diz sobre Maria Bonita a jornalista Vanessa Campos autora do livro A Dona de Lampião é brincadeira? lançado quinta-feira essa quinta-feira no Recife e a autora é paraibana radicada lá no Recife ela mostra no livro a bravura e a coragem quando trocou a vida a bravura e coragem de Maria Bonita que trocou a vida pacata na pequena cidade em que residia chamada Glória lá no sertão baiano para abraçar o cangaço o amor dos dois era tão grande que morreram juntos lembra a autora ela afirma que o ingresso de Maria Bonita no cangaço mudou a disciplina lá dentro do próprio cangaço ela incentivou a higiene do bando eles passaram a acampar próximo aos rios para facilitar os banhos e o bando também começou a respeitar as famílias e os cangaceiros trouxeram suas mulheres para dentro do grupo declara a autora Vanessa também disse que é preciso explicar que quando Maria Bonita foi morar com Lampião ela já estava separada do marido porque existe uma certa difamação de que Lampião teria roubado Maria Bonita aquela história toda ela viu em Lampião o homem com quem ela sonhava aquele homem corajoso bravo carismático e temido pelos todos poderosos da época então está aí o livro de 100 páginas A Dona de Lampião o que vocês acham desse livro? eu acho interessante porque existem várias histórias sobre Maria Bonita e sobre o próprio Lampião e uma das mulheres que me lembrou o que você falou agora me trouxe à memória é a Naide Beriz que foi muito discriminada em 1930 1920 que era uma mulher como se diz à frente do tempo que cortava os cabelos curtos que usava saia acima do joelho que saia sozinha à noite que dava aula para homens para pescadores numa vila aqui em Cabedelo e que por ter sido não se casou com João Dantas foi namorada dele enfim quebrou todas as regras da sociedade paraibana que ainda continua sendo de certa forma proviciana também e quando tem o aniversário da morte de João Pessoa até alguns anos atrás a Naide Beriz é vista como pejorativamente o pessoal discrimina bastante como prostituta como isso como aquilo outro e enfim é uma mulher que teve uma grande tem uma grande contribuição para a literatura para a poesia aqui da Paraíba infelizmente até sua sobrinha Yalmita Grise entrevistando uma vez falou que muitos escritos dela foram perdidos foram jogados fora e muita coisa se perdeu sobre a Naide e muitas mulheres aqui da Paraíba infelizmente a gente não sabe sobre a história dela então Maria Bonita que não era paraibana mas me trouxe a memória agora a Naide Beriz que acho que é mais uma mulher que a gente tem que conhecer mais e enfim contar a história para os nossos filhos e netos para as pessoas em geral Luana Luana eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto que a autora destaca no livro sobre como ela influenciou também aquele bando extremamente composto masculino composto só por homens a gente tem uma formação no Nordeste bem bem machista vamos dizer essa questão tanto é que os índices de violência contra a mulher são muito altos aqui no Nordeste são os mais altos tanto de violência contra a mulher quanto de crimes homofóbicos são muito altos aqui porque a gente tem essa formação bem 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 machista e interessante ela colocar a autora coloca a dona de Lampião isso a gente é interessante eu acho que é bom chamar a atenção mas a gente começa a gente vê a gente entende o casamento a relação afetiva como o dono de alguém o ser dono então ela ela não era a esposa dele ela era a dona dele então assim a gente tem que a gente não pode inverter os papéis eu acho que todos somos autônomos quando a gente está numa relação afetiva eu acho que a gente tenta construir a gente não perde a nossa identidade nem se torna possuidor da outra pessoa eu acho que a gente constrói com outra pessoa mas eu acho que quando criticam o movimento feminista o movimento feminista é muito radical vocês querem ser superior vocês acham que são melhores e tal eu acho que tem que ser radical mesmo eu acho que a proposta do livro é radicalizar dizer assim a dona do Lampião mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não inverta os papéis que a gente também não se torne posse eu acho que essa questão de dona é porque se eu não me engano já ouvi falar algumas vezes que Maria Bonita é que dava as ordens mesmo lá no cangaço e que Lampião quando ele fazia alguma coisa errada então ela chamava ele atenção e ele ia lá e mudava toda a situação e ela que dava as ordens então eu acho que talvez por isso a questão do título eu concordo com o Luana que ninguém é dono de ninguém já vem essa questão da posse por isso a questão da violência contra a mulher que a Adriana falou aqui e então eu acho que é por isso essa questão da dona que Maria Bonita que passou a dar as ordens lá dentro ok ok são duas horas mais cinquenta e três minutos olha tem uma notícia aqui da da CUT Paraíba ela irá participar da paralisação dos servidores das redes municipais e estadual da educação pública a paralisação está prevista para acontecer entre os dias quatorze e dezesseis de março próxima semana então e tem como o objetivo protestar pelo cumprimento do piso nacional do ministério a categoria também está reivindicando a implantação do plano de carreira e da aplicação de dez por cento do produto interno bruto no plano nacional de educação que é uma demanda uma bandeira já antiga do movimento de educadores de professores no dia dezesseis os servidores devem fazer uma caminhada pelo centro de João Pessoa saindo da sede do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras em educação do estado da Paraíba o Sintep que fica ali no centro ali na região central perto da Lagoa a caminhada então vai seguindo até o palácio da redenção vou ler um texto sobre mulheres mulheres fracas fortes não importa mulheres mostram que mesmo através da fragilidade são fortes o bastante para erguerem sempre a cabeça não desistir pois sabemos que somos capazes de vencer temos a delicadeza das flores a força de ser mãe o carinho de ser esposa reciprocidade de ser amiga a paixão de ser amada e o amor por ser mulher somos fêmeas guerreiras vencedoras somos sempre o tema de um poema distribuímos paixão meguice força carinho amor somos um pouco de tudo calmas agitadas lentas vaidosas charmosas lutadoras turbulentas mulheres fortes conquistadoras que amam e que querem ser amadas elegantes e repletas de inteligência com paciência o mundo soube conquistar mulheres duras fracas mulheres de todas as raças mulheres guerreiras mulheres sem fronteiras mulheres mulheres beleza o poema um texto de Adriana Felizado é seu autor desconhecido desconhecido mas muito bom muito bom mesmo agora são 14h55 tem uma notícia aqui relacionada à saúde segundo a organização mundial de saúde de 13 a 18% das mulheres e de 3 a 6% dos homens com mais de 50 anos tem osteoporose em todo o mundo no Brasil o Ministério da Saúde aposta em ações de prevenção à doença desde a infância para a garantia da chamada poupança óssea as mulheres vivem mais do que os homens segundo o Instituto Brasileiro de Estatísticas o IBGE e é por viverem cerca de 8 anos a mais que elas também podem sofrer com doenças e agravos relacionados ao processo de envelhecimento a coordenação do idoso do Ministério da Saúde explica que investir em hábitos saudáveis na juventude garante uma saúde mais equilibrada na velhice o segredo segundo o Ministério da Saúde é se manter sempre ativa com hábitos saudáveis de vida como alimentação saudável rica em cálcio além de atividades físicas que ajudem na prevenção de doenças como a osteoporose que é a diminuição da massa óssea segundo a OMS então de 13 a 18% das mulheres sofrem desse mal a mulheres a partir dos 50 anos de idade no Ministério da Saúde existe uma uma política de prevenção da doença investindo inclusive já na na fase infantil aí das mulheres e dos homens também Luisa Machado que é lá do Ministério da Saúde lembra que a exposição ao sol de 15 a 20 minutos até 10 horas da manhã e depois das 16 horas também é um hábito importante para a prevenção da osteoporose pois o sol é responsável pela formação da vitamina D no organismo e que contribui para a fixação do cálcio eles também recomendam atividades físicas né e outras providências aí de prevenção em relação a essa doença que ataca os ossos Adriana é só tem tempo para a gente se despedir né Dalmo agradecer desde já a Luana Nadielli advogada da BAMIDELÊ pela participação aqui com a gente muito obrigada a Delano na mesa de som a Fabiana Veloso e também a Mabel Dias a você ouvinte do Alô Comunidade um cheirinho e até o próximo sábado se Deus quiser ok é um abraço a todos um 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 bom final de final de semana resto de final de semana é dizer também antes de finalizar Adriana que é o Alô Comunidade participou essa semana do Fórum Latino-Americano de Televisão Digital que aconteceu lá na Estação Cabo Branco é Estação de Ciência né Cabo Branco e e nós estivemos lá entrevistamos várias pessoas os realizadores do evento que foi discutido muito sobre democratização da comunicação e nós também colhemos uma sonora com o secretário de comunicação aqui da Paraíba o jornalista Nonato Bandeira que nós vamos trazer então no próximo sábado discutindo toda a política de Estado para a comunicação ele também fez revelações importantes aqui sobre o projeto de reestruturação aqui da nossa rádio Tabajara principalmente a Tabajara AM anunciando aí o aumento de potência do transmissor a renovação de equipamentos e o fortalecimento das carreiras dos trabalhadores aqui dentro da emissora que para nós é uma notícia bastante importante bastante interessante principalmente a parte de valorização da mão de obra dos trabalhadores aqui da Rádio Tabajara agradecer também ao Paulo que participou conosco aqui ao vivo pelo telefone Paulo de Mangabeira um abraço forte continue conosco agradecer também a nossa audiência qualificada a gente sabe que tem muita gente que está escutando o programa muita gente formadora de opinião também que está repercutindo o programa nas suas comunidades nos seus locais de trabalho agradecer a presença de todas aqui no estúdio Luana muito obrigado e suas considerações finais também até a próxima então o prazer foi todo nosso é assim parabenizar o programa e parabenizar todos que estão todos e todas que estão em casa ouvindo o programa que eu acho que são debates muito importantes para a gente estar trazendo o espaço é maravilhoso eu escuto em casa então obrigado mesmo pelo espaço e a gente está aqui qualquer coisa podem nos convidar valeu Mabel seu chau bom o programa realmente tem conseguido cada vez mais um número maior de ouvintes tem se qualificado as pautas tem trazido realmente temas importantes e que não são debatidos pela mídia comercial e é isso eu quero agradecer a presença de Luana Natriele aqui da Bami Dele que trouxe várias informações divulgando mais ainda a organização de mulheres negras na Paraíba Adriana Felizardo também Fabiana Júlia Dalmo e dizer que o mês de março é o mês considerado o mês da mulher mas que todos os dias a gente está aí na batalha todas nós mulheres estamos aí levando a frente e também dar um tchau uma boa tarde para a Terlúcia Silva que também é ouvinte e assídua do Alô Comunidade e um abraço um beijo Terlúcia e até a próxima